Renan, ao longo desses sete anos e alguns meses, juntos, enfrentamos muitas batalhas e vitórias. Encontramos um no outro, aconchego, amizade e acalento. Nas minhas novenas, a Nossa Senhora de Guadalupe sempre pedia adeus e intercessão a ela para encontrar alguém parecido comigo e que gostasse das mesmas coisas que eu. Aí apareceu você, em um momento que tudo em que eu menos queria era um menino de 19 anos que usava o Star. Música 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 Thais, do grego Thais, significa aquela que é contemplada com admiração, pois não teria escolha melhor para te nomear. A verdade é que não conseguimos mais ficar separados um do outro e nessa vontade de sempre estar junto, compartilhando alegrias, enfrentando as adversidades, fomos criando o sentimento natural que culminou neste momento. A vontade de seguir a vontade de seguir a caminhada da vida juntos. E dessa forma, Thais, perante as pessoas que estimamos e que convocamos a participar deste momento, te prometo provocar os maiores e melhores sorrisos. Música Prometo ser seu companheiro, sua segurança maior, seu primeiro pensamento ao acordar. Prometo ser fiel a você, aos seus sonhos e às suas convicções. Te prometo o respeito que se tem ao sagrado. Prometo nunca parar de te admirar. Te prometo a vida e as outras que virão, pois saiba que sempre irei ao seu encontro onde você estiver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.